Bom, quero começar o meu discurso falando sobre um assunto, quanto absurdo, mas necessário, os impostos. Estive em Governador Salto Ramos, no litoral catarinense, e me deparei com um lixeiro, e estava escrita uma frase que, de alguma forma, causava impacto no leitor. Cuide, ele foi comprado com seus impostos. Ele acaba gerando impacto, pois, querendo ou não, nós pagamos por ele. Aqui em Blumenau e em qualquer outra cidade, não é diferente. O poder executivo faz para o bem-estar do povo, como novas praças e estradas em boas condições, segurança de qualidade, e com os impostos que a Prefeitura consegue manter serviços como a limpeza e a iluminação pública. O sistema de transporte urbano, as ambulâncias, serviços de saúde municipais, a educação infantil das creches e pré-escolas, o ensino fundamental e a formação da Guarda Municipal. Nossa cidade arrecadou só no mês de agosto, dos dias 1 ao dia 8, mais de R$ 222 milhões. Tirei essa informação do site www.impostômetro.com. Um valor é alto, é claro, mas desse dinheiro todo, alguma coisa foi para clarificar algo público. Por exemplo, na rua Almirante do Mandaré, perto do número 79, no bairro Topala Seca, está sendo construída a Praça da Leitura. Tenho certeza de que, quando for entregue à população, estará em bons estados. Mas será que continuará assim ao longo do tempo? Tá, mas o que tem a ver durabilidade de qualidade de nossas praças com os impostos? Aí voltamos para a frase da lixeira da praia de Governador César Ramos. Cuide, ele foi comprado com seus impostos. Não seria legal uma placa nos locais públicos, como terminais, ponto de ônibus e até no próprio transporte coletivo? Cuide, foi construído ou cuide, foi comprado com seus impostos? Falando em comprando, me deparei com uma publicação no Facebook, da página Blumenau Blog, que nas postagens tinham fotos de atos de vandalismo nos ônibus de Blumenau. Tenho até algumas imagens, vou pedir para a exibição delas. Bom, como vocês podem ver, nossos ônibus que chegaram em junho, já tem várias puxações, já tem vários desenhos no banco, desenhos na lataria, e, bom, geram uma boa indignação. Com a palavra em aparte, a vereadora Mirim, Amanda Hillesheim-Saum. Parabéns pelo seu discurso. Isso puxa bastante a questão do vandalismo, como você tem no meu discurso, né? De a gente paga com esses impostos, tudo que tem, a gente paga. Tudo tem imposto. E as pessoas ainda vão lá e vandalizam. Elas pagam e estragam. Então, isso não é um... tem que ser estudado um jeito para as pessoas se conscientizarem e cuidarem das coisas que elas estão pagando. Mas parabéns pelo discurso. Sim, como você disse. É um patrimônio público isso que a gente tem. E, bom, nossos ônibus de Blumenau não são perfeitos porque eles não voam. Porque, pô, tem carregador, tem vários... tem vários bancos, tem vários espaços. Não fica... não é difícil ficar lotado que nem ficava com o... com o antigo. Mas eu e a vereadora, a gente falou a Suzana, estávamos debatendo sobre o assunto. Pois o povo sempre reclamou que os ônibus eram péssimos, que era uma lata velha, que era feio. Aí quando o poder público, enfim, consegue, juntamente com a empresa licitada, consegue um ônibus excelente, algum engraçadinho que se ache o black block em pessoa, vá lá e piche os ônibus novos. Que, aliás, não tem nem do que reclamar. Com a palavrinha à parte, a vereadora Mirim Eixela Suzano Martins. Bom, Bruno, como você citou, a gente discutiu sobre isso um tempo atrás. Logo quando foi postada essas imagens das pichações, os desenhos nos ônibus. E, desde então, desde que foi postada, a gente ainda se mostra indignado como a população pode fazer isso. É uma coisa que é destinada a nós, uma coisa que nós ajudamos a pagar e uma coisa que nós destruímos. Nós, não nós, a população, em geral. Então, eu gostaria de te parabenizar pelo seu discurso e também agradecer por ter citado a nossa discussão sobre isso e também mostrar minha indignação, porque por que a gente não simplesmente não cuida? Por que que precisa acontecer isso? Eu quero ver depois todo mundo reclamando do transporte público, porque vai ter uma coisa muito horrível. Então, parabéns pelo seu discurso. É, bem como você disse, a gente estava debatendo bem isso. A gente conseguiu um ônibus finalmente bom e, infelizmente, já há pessoas que conseguem fazer o vandalismo. Bom, e, querendo ou não, os nossos ônibus, juntamente com a empresa licitada, foi comprado com o nosso dinheiro. E, claro, com o dinheiro da Blue Mob, com as tarefas de passagem e os impostos. Mas sempre tem aquele com pouca maturidade que insiste em vandalizar. Qual será que é a graça? Por acaso eles ganham algum prêmio? Um Oscar, um Nobel, quem sabe? Quero terminar meu discurso com a frase de Mário Marcos Silva, um aluno do curso de medicina. Conservar um bem público é mais que um ato moral e social. É questão de respeito. Obrigado pela atenção.